Eu era professor, trabalhava no município, trabalhava no estado e dava aula na faculdade particular também. Eu era concursado, eu já era evangelista anteriormente e tinha um sonho de viver para evangelizar, mas não sabia como, porque não tinha assim, não sabia como sobreviver. Eu subi um monte por diversas vezes, um monte que tem a minha cidade muito alta, e essa decisão era me tornar comportor. Mas para isso eu tinha que deixar as escolas que eu trabalhava, a escola municipal, a escola estadual e a faculdade que eu lecionava também à noite. Foi quando eu tive uma madrugada, uma oração, eu tive a resposta de Deus. Eu acordei por volta das três e pouco da manhã e fui orar, e depois dessa oração fui abrir a Bíblia, em um texto que ele me mostraria, se realmente era a decisão que eu tomaria. E o texto eu abri no livro de Isaías, abri a Bíblia, no livro de Isaías 42, que tem como título o servo do Senhor. E então Deus me respondeu, e eu tomei a decisão imediata. E então eu procurei os diretores da escola que eu trabalhava, também o diretor da faculdade, e pedi para sair definitivamente. Isso num só dia. Então minha esposa sofreu, sentiu aquele impacto. Meus amigos falavam que eu estava doido, depressivo, mas eu tinha essa convicção no coração. Sabia que Deus ia cuidar de mim e da minha família, como tenho que cuidar até hoje. E hoje, graças a Deus, quase dois anos depois, eu estou com minha família extremamente feliz, porque eu trabalho para o dono do universo. Então ele vai me manter como tem me mantido até hoje. Comportagem é também um processo de evangelização, através da página impressa. Então eu levo a página impressa, ofereço, mas também ofereço estudo bíblico. E então nesse período aí, evangelizo à noite nas igrejas também. E nisso tudo eu convido as pessoas para ir à igreja, para conhecerem as verdades, de acordo com a palavra de Deus. E o resultado tem sido muito abençoado por Deus. Estava fazendo a conta, 69 pessoas diretas já tomaram essa decisão. Tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção. Quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, ele diz assim, Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos exignei para que valdes e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então quando Deus te chama, com toda certeza, ele vai te abençoar. Como aspirante eu comecei de porta em porta, nós passamos por um treinamento. Então de porta em porta, de casa em casa, levando as publicações às pessoas, eu fui desenvolvendo esse processo de vendas. E hoje eu faço palestras em escolas, também tenho contatos com prefeituras, com prefeitos. Então eu quero deixar aqui um comunicado a todas as pessoas que trabalham, que são focadas, que querem também fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que você deixar nessa vida para fazer a vontade de Deus, você será recompensado. Não só aqui, como eu tenho sido, mas principalmente quando nós estivermos na presença de Deus. Nós estamos vivendo assim, dias aí que antecedem a volta de Jesus e precisamos fazer mais pela obra dele. Legenda Adriana Zanotto